Perguntas aleatórias Isso aí é a pergunta da bagaceta, mas não Oxa, eu vou ler aqui Eu sou a Dori É tipo 10 barra 10 Olá, sabe? Olá, Simão! Hi, Pipoquinhas! Como vocês estão? Mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje, né amor? Qual é o vídeo de hoje, amor? O vídeo de hoje, nada mais, nada menos É algo bem aleatório, gente Perguntas aleatórias O que vocês querem saber Vamos responder de tudo aqui Ai meu Deus, tô até com medo Tô com medo dessas perguntas Não vou mentir pra você Tem umas muito doidas Meu Deus, vamos lá Mas antes de tudo Se inscreve no nosso canal aí, hein? Deixa o like E ativa o sininho pra você não perder nada Qual a parte do corpo que você mais admira em sua namorada? Eita Que te deixa nas nuvens Eita E já coloca bagaceira na caixinha Seja na bagaceira, hein? Isso aí é a pergunta na bagaceira A bagaceira na bagaceira Isso aí é a pergunta na bagaceira A bagaceira na bagaceira Ai meu Deus Que eu gosto Eu gosto do braço Eu gosto do braço, irmão Braço, né? Braço forte Eu gosto assim das partes superiores dela também Só que não os braços Só os braços, né? É assim, né? A parte que a gente tá escrita na coisa da blusa, né? É isso, gente É Quem é mais tagarela? Eita, misericórdia Eu não sei, né? Eu acho que na barra de 100% e 100% Eu acho que as duas é 100 barra 100, gente É Que as duas falam pra caramba Gente, as duas falam muito Você não tem noção de como a gente fala, não Você não tem noção As duas falam muito Só que eu acho que se for num momento que De nervoso ou algo assim Eu falo mais Quando eu tô ansiosa ou tô nervosa O amor já fica mais calado E eu falo muito, tipo, muito mesmo É verdade Próxima pergunta O quão atraente você se acha de 0 a 10? Eita Gente, tudo depende da minha autoestima no momento Tem vezes que eu acho 10 Às vezes tá 1, às vezes tá 0 Às vezes tá 8, 5, 9 5, 9 é isso Eu não tenho um parâmetro também assim de... Na realidade são períodos, né Tipo, às vezes tá, tipo, maravilhoso Gente, a autoestima tá lá em cima Mas nesse momento... Vocês também são assim? Tipo assim, mulher é assim, né É Todo dia a mulher é assim Ela pode estar deslumbrante Maravilhosa Ela não vai achar um 10 Se não for... Se não for o dia que ela realmente tá com a autoestima lá em cima Ela pode estar toda cheia de brilho Toda cheia... Maravilhosa Lamurosa Mas não vai se achar Ela não vai achar um 10 Hoje, no momento agora, amor Qual seria a sua nota pra você? Ah, eu acho que 7 7 Eu me daria um 5 Nesse momento É isso Próxima Próxima, gente Se você tivesse que ouvir Uma única música pro resto da sua vida Qual seria? Nossa Caraca Será que a gente conseguiria ouvir uma música só pro resto da vida? Que loucura, hein? Pois é Eu mal lembro de nome de música Como eu escolhi uma? Ah, eu acho que se fosse pra escolher assim Seria uma música que tem muito tempo que eu não escuto E que, tipo assim, eu gosto muito E que tem a ver também com religião Que tem a ver com tudo Que é a música Sou de Nanã Gente, eu não sei responder de verdade essa pergunta Porque eu já não lembro nem o nome das músicas Aí, como que eu vou falar uma música aqui? É isso, gente Eu não sei o nome Como é o seu nome? Fala seu nome Vanessa Não 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 Gente, quem não sabe Mô esquece Nossa, Mô não lembra de música nenhuma, gente Não Não Eu sou assim também Só que Mô é pior Consegue ser pior do que eu Oi Então eu não vou saber te responder A próxima pergunta é Mais uma bagaceira Quem de vocês é mais safadinha? Nossa, nossa, tia, nossa E aí, vida? Eu acho que é você Eu? Eu não Eu não Eu gosto dessas coisas, gente Eu acho que você é, tipo, 10 barra 10, entendeu? Tipo Tipo, muito Eu sou um 9 barra 10 Eu gosto de ser um pouco menos que você Nossa, Mô, super menos, né? Um ponto a menos É, mas não tem diferença É A pergunta é quem é mais Quem é mais, tá bom Você Então eu sou mais, né? Como eu sou mais? Conte-me mais sobre isso As pessoas querem saber O que eu sou mais? Não É secret Bora lá agora Biscoito ou bolacha? Esse é um assunto, gente Que, nossa Traz Traz confusão Briga Muito polêmica Meu Deus, é muita polêmica E pra mim? Pra mim é Biscoito Bolacha Biscoito, vida Biscoito 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 é aquele biscoito de polvilho, gente Pelo amor de Deus E nada Nada disso Pra mim é biscoito Acabou É biscoito É biscoito É bolacha de chocolate Bolacha de leite Biscoito de leite Biscoito de baunilha Biscoito de moral Biscoito é de polvilho, amor Que nada De onde vocês tiram biscoito, gente? É biscoito É bolacha Nescau ou Toddy? Nescau Nescau, claro, né? Pra amor Gente, eu não gosto de Toddy Ah, amor Eu gosto de Toddy Só que eu prefiro Nescau Não Não gosto de Toddy Toddy é muito doce e... Não Não gosto de Toddy Teve uma época que nem Só tomou uma da Toddy Ah, enfim, né? Mas eu prefiro Nescau É que nem Coca e Pels Coca, né? Não, assim A Coca zero e a Pepsi zero Eu prefiro Coca Agora, normal A Coca normal E a Pepsi normal Eu prefiro a Pepsi Não, eu prefiro a Coca também Não Prefiro a Coca, não tem Pepsi também Pode ser aquele sentido de muito doce Pode ser? Pode ser Pode ser Pepsi Pepsi pode ser Próximo Qual é a nossa comida preferida? Comida preferida Gente Assim Então tem várias Tem várias Porque as bonitas gostam de comer, né? Aham Mas minha comida preferida, gente Nesse momento É comida de japonês A minha também Porém Minha segunda Que sempre foi preferida Foi stroganoff E a minha Bífia parmesiana Vamos lá A próxima pergunta Foi sobre algo Que tá pra acontecer Que o pessoal aqui do canal Já sabe Que é o nosso casamento Exatamente Gente Pra quem não sabe Tá pertinho Pra gente se casar Né? Em setembro Em setembro Que vai ser no civil, né? Tudo direitinho E a pergunta foi exatamente sobre isso Que é Como a gente tá se sentindo Se a gente tá ansiosa O que a gente tá mais sentindo assim Essa ansiedade Pra chegar logo a data Então, gente Ai, gente Eu acho que eu tô ansiosa Não é nem tipo ansiosa Eu tô aguardando a data Porque a gente não sabe exatamente Qual é a data O dia, só sabe o mês É, exatamente Eu tô ansiosa Porque eu sei que casamento é união A gente já é unida Mas eu acho que vai se concretizar mais ainda Então é isso Eu acho que a gente já tá mais A gente tá chegando mais perto É Quando a gente realmente Saber a data certinho Isso Ir lá, né? E decretar o dia que a gente realmente vai A gente vai ficar deixando sorte certinho lá Daí sim Eu acho que a gente vai ficar muito ansiosa Outra pergunta polêmica Bota a polêmica aqui Outra polêmica Meu Deus do céu E a gente discorda dessa pergunta Com certeza Com certeza Ó, a pergunta que foi mandada aqui Pra causar Pra usar briga e discussão aqui Então nós duas Ou entre vocês também Ou entre vocês também É feijão por cima Ou feijão por baixo Gente Feijão por baixo Claro que por cima, né? Feijão por baixo, gente Pelo amor de Deus Olha a minha teoria Não, não Por que feijão por cima? O arroz, ele é sequinho Você vai colocar o arroz no prato Vai colocar o arroz no prato O feijãozinho Ele tem o quê? Ele tem um grãozinho do feijão E tem um caldinho de feijão Quando você joga em cima Pá Vai molhar o arrozzinho, entendeu? Delícia, gente Pronto? Maravilha Aí vai assim, ó No arrozinho Agora eu vou te fazer uma perguntinha Ah, fala Meu amorzinho Oi Meu amorzinho Deixa eu te fazer uma pergunta Vou fazer uma pergunta pra vocês também Que concordam com ela Pronto, você vai tomar uma sopa A sopa é líquida, né? Aham Você vai tomar sopa com o quê? Com o quê? Torradinha Torradinha, né? A torradinha não tinha que ser por baixo? E botar a sopa por cima? Não, porque daí a torrada de frente Ela vai se decompor Não, independente, meu amor Não concordo com você Feijão é por baixo Arroz é por cima Não Entendeu? Porque o mais gostoso fica por baixo O menos gostoso fica por cima Ou não Não, num prato, amor Na comida Para de ousadia Sou jaguarense Não adianta Nada a ver É feijão por cima Pronto, acabou É feijão por cima Pronto, acabou Você para Próxima Essa pergunta é uma pergunta muito, né? Que eu nem sei Vocês acham fácil fazer dancinha? Eu não sei que Ok Ok Opa Então, gente Eu não Depende Eu tenho que treinar muito Pra realmente ficar Tipo, muito bom Porque sou muito perfectionista Em relação a essas coisas assim De vídeo Mordança muito bem Eu não danço Você não precisa treinar muito Eu não tenho molejo pra dançar E mesmo eu treinando muito Eu me lasco Porque eu não sei dançar Não, acho fácil não Tá Com vermelha Ah, Simão Último recomendado estranho De fato, estranho Quireira Ai, pare Quireira é tão bom Melancia Ai, amor Pelo amor de Deus Isso não é comida estranha Não é porque você não gosta É estranho É estranho Meu amor não gosta de melancia Ela tem ânsia Ela tem nojo de melancia Aham, acreditem Pois é Acho que quireira Não, você, né Eu não Eu amo o que era Então fala Eu não sei Eu não sei Realmente Eu nunca comeu nada estranho Vou fazer você comer alguma coisa Eu não sei Eu não sei Eu nunca comeu nada estranho Vou fazer você comer alguma coisa estranha Eu não sei Eu não sei Eu não sei Hoje em dia A maioria das coisas que ela fala A maioria das coisas que ela sempre falou Gente Que não Eu não gosto Eu não gosto Na combinação estranha Hoje ela come Era Biscoito Era Ó, a gente falou uma coisa Creme crack Com ovo Ela ficava assim Come hoje Miojo com ovo Com miojo Hoje Hoje em dia Sabe que ela come Farofa de ovo Ai, que delícia Farofa de ovo Estou dizendo Farofa de ovo Com tomate Com tudo, gente Tudo que você possa imaginar Dentro do pão Eu não comeia Com farinha ainda Dentro do pão Eu não gostava de farinha também Na comida É isso Enfim Hoje eu aprendi a experimentar coisas diferentes É muito bom Isso é muito diferente Aham Tá Só comida diferente Aham Outras coisas também Agora, gente Meu Deus Me foi falso O que é mais pesado, amor? Um quilo de pena Ou um quilo de chumbo? Deixa eu pensar Os dois tem a mesma quantidade de peso Então É chumbo, amor Amor, você entrou na pegadinha Eu não acredito nisso, gente Ela entrou na pegadinha Amor Mas o que é mais pesado? O que é mais pesado? Um quilo de pena E um quilo de chumbo Os dois tem um quilo Então os dois tem o mesmo quilo Um quilo de peso Ah, é Nossa, eu fui muito inocente Próximo Não tinha me ligado, não? E é isso, pipoquinha Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo E não esquece, hein Deixa o teu like aí Deixa o teu like aí, gente E responda a pergunta Deixa eu falar uma coisa pra vocês Fiquem ansiosos pro próximo vídeo Que o próximo vídeo Vou dar um spoiler pra você É de pergunta também Só que é de Conselhos 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 aí Do amor, será? Será? Quem sabe? Fique no aguardo Ativa o sininho Pra não perder nada Um beijo, pipoquinhas A gente ama vocês Tchau Tchau E aí Tchau Tchau